Conhecida por suas belas praias, Guarapari sofre com a falta de infraestrutura e a insegurança. O que é motivo de reclamação de moradores e turistas que sempre lotam o balneário durante o verão. Confira na reportagem de Sérgio Rangel. Mesmo sem sol, a Praia das Castanheiras, no centro de Guarapari, ficou movimentada neste fim de semana. O balneário, que recebe turistas de todo o Brasil, é um prato cheio para quem quer relaxar e se divertir. Seja se exercitando ou em uma reunião entre amigos. Mas neste paraíso onde crianças e famílias se divertem, há também problemas, como a falta de estrutura e a insegurança. Repare essa bandeja na mão do rapaz, fazendo graça para a câmera. Ela é roubada, mas o comerciante chegou a tempo e recuperou a mercadoria. Ele reclama da falta de policiamento. Isso aqui é de menos. Mas o pior é esse assalto que acontece durante a temporada. Essa época de verão piora? Ah, com certeza. Em cerca de duas horas em que nossa equipe esteve na região, só encontramos este carro de polícia e de passagem. No calçadão, quebrado e sem reforma há muito tempo, animais andam soltos. Já na areia, existem salva-vidas, mas não há fiscalização para quem quer fazer churrascos e que acabam sujando a praia. Reclamação comum dos banhistas? O chuveiro e o banheiro funcionam, mas é preciso pagar. Essa turista questiona se a cidade está pronta para receber visitantes. Isso é uma cidade turística ou estou afastando turistas aqui? Sobre tantos problemas, nós conversamos com o prefeito da cidade, que se defende e diz que investimentos têm sido feitos. A Praia das Caçanheiras em especial, aquela obra nunca foi entregue. O governo do município não aceitou aquela obra como ela foi entregue até hoje. E por isso não se foram feitas melhorias no decorrer dos governos passados. Mas mesmo assim, com essa deficiência, com esse problema que gerou entre o estado e o município, nós assumimos a nossa responsabilidade e já estamos trabalhando. Lá já tem uma equipe trabalhando semanalmente para colocar aceitável aquela região. E em questão de segurança, nós vamos receber a partir do dia 21 um contingente bem maior do que aquele que a gente está esperando. Nós somos privilegiados e vamos ter um contingente de segurança muito bom e efetivo na nossa cidade. Suficiente para dar conta do verão? Com certeza, suficiente. É mais do que já veio em todas as outras vezes.